Segundo a bebida mais consumida em todo o mundo, o café é sucesso e isso é inegável. E é por isso que eu fiquei curioso para saber como é produzido o café aqui da nossa cidade em Junjaí. E quem vai acompanhar a gente nessa produção é a Vanessa Camargo, analista de qualidade. Vanessa, o que eu já quero saber é como que chega o café para você começar a fazer a produção dele. Bom, o café primeiramente ele sai da lavoura, de todos os estados brasileiros. Ele chega na forma de sacaria ou na forma de big bags, onde é transportado aqui na nossa empresa. Verificamos toda a questão da qualidade, toda uma questão de bebida, uma classificação física desse produto. Ele chega na forma in natura, o grão verde, onde ele vai ser abastecido em nossos equipamentos e depois passa por um processo de torrefação. Para fazer um bom café, meu bem, como se faz cá no Brasil. Agora uma curiosidade que eu acho que o pessoal, quando vê isso daqui, já vai ter. Por que que ele chega? Olha só que interessante, gente. Esse grão, ele tem coloração mais esverdeada, que eu cheguei a pensar que era lentilha. E além desse daqui, tem esse daqui de coloração mais amarronzada, que eu falei assim, nossa, deve ser um amendoim. Por que essa diferença de cor? Bom, o café que vocês podem ver em lentilha, parece, né, tem uma semelhança como lentilha, ele é o café arábica, é um café mais refinado e mais requintado. É utilizado para cafés especiais e cafés de consumo para nossos consumidores. Essa variedade de café, ela apresenta essa coloração por natureza mesmo. Outra espécie que temos é o clonilon, ou também denominado como robusta. Esse café, ele é utilizado na indústria para a questão de rendimento e equilíbrio na bebida, quando você faz a composição desses dois grãos, dessas duas variedades. Então, essa cor marrom também é da questão da sua variedade, da sua natureza mesmo. E qual que é a primeira parte desse processo? Depois que o grão chegou, para onde é que ele vai? Esses grãos, quando chegam na empresa, eles vão ser abastecidos, vão ser armazenados em nossos silos. Esses silos é uma espécie de um reservatório próprio para café, abastecimento de café. Depois que eles são armazenados, eles são pesados em uma balança específica e são transportados através de uma rosca, uma tubulação e vão para o torrador. E até lá é onde a gente vai conhecer o processo de torra. Então, vamos para lá, agora torrar o café. Qual é essa parte do processo que a gente vai ver? Nessa fase do processo, é a torrefação dos grãos. O café cru passa a ser torrado nesse processo, com a temperatura um pouco elevada, a 250 graus é torrado esse café. É onde ele ganha coloração marrom, ganha pigmentação marrom e ali ele passa de 250 graus para uma volta por um tempo de 12 minutos em cada torra. Então, essa fase é importante, é a crucial para o aroma e sabor do café. E depois, o que acontece? Porque a gente não consegue ver esse processo. O processo, ele é todo, não é possível visualizar esse processo do café. Depois de torrado, ele passa para o processo de repouso, onde ele elimina o gás que é ocasionado durante a torra. Depois desse repouso, ele passa para o processo de blendagem. A blendagem é a mistura dos grãos com nilon e arábica, que foi mostrado anteriormente. Nessa fase, passa para o processo de moagem dos grãos, onde o café na moagem vai para ser envasado. Mas não tem problema não, a gente não conseguiu ver toda a etapa do processo, porque o importante mesmo é ver aqui, olha, o resultado, que são os grãos torrados extremamente perfumados. E para onde que vai todo esse grão agora, Vanessa? Esse grão torrado, ele vai ser envasado, ele pode ser envasado, que é a nossa linha gourmet que temos na empresa. E também temos a linha de café consumidor, o almofada, que é onde ele passa pelo processo de moagem, ele é moído e vai ser envasado. Então vamos ver como é que é o envase do café. Nessa fase do processo, é o envase, que ele pode ser feito de duas maneiras. Primeiramente, pode ser feito a almofada, que é uma linha onde você tem o café com a validade um pouco mais inferior, com menor quantidade de dias, e a questão do abaco, onde você tem a retirada do oxigênio, que é o ar, você tem a retirada desse ar, o que melhora o armazenamento, melhora esse acondicionamento do café na embalagem, permitindo um tempo muito maior na gôndola, na prateleira dos supermercados, e também preserva algumas características, como o sabor, o aroma. Então, nesse processo de embalagem, ele é um pouco mais eficiente, exatamente por causa do processo dele. Agora, popularmente, em casa, a gente sempre fala, vou passar um cafezinho para você. Você gosta como? Forte? Fraco? Qual a diferença disso? Em casa, é a quantidade do pó. E aqui? Para nós, a questão do tradicional e o extra forte. O tradicional é um produto mais suave, mais adocicado, uma linha onde a torre é mais clara, né? E a questão do extra forte, a torre é um pouco mais escura, o que deixa o café mais amargo. Se você quiser o meu amor, tem que ser assim, agarradinho, escondidinho, bem bonitinho, somente pra mim. E de manhã cedo, fazer o café, trazer na cama, depois do café, a gente se ama, a gente se gama, depois do café. Café pronto, café embalado. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais essa produção, tchim-tchim por tchim-tchim. Bora tomar um cafezinho? Fimpa! Fimpa!